Música Fala turma, galera, vocês viram o advogado, doutor Paulo Veio aqui no sítio, então vou chegar lá no vovô, hoje foi o dia corrido, tô meio cansado aqui Mas vamos embora lá, já vim o caminho fazendo, pensando no que fazer Gravamos hoje um DVD, depois vou postar pra vocês A minha digníssima breve novidades Mas vamos ao que interessa Doutor Paulo vai dizer ao vovô por telefone Que vocês vão ver Acompanha aí, acompanha aí, galera, muito obrigado pelos nossos inscritos 260 mil inscritos no nosso canal Luiz do Som Canal Luiz do Som e Cachorrado, canal do vovô Canal Tiquinho Lira e Zalic, muito obrigado E canal Mundo do Luiz Miguel Acompanha, que é a hora que eu vou dizer ao vovô como é que tá O que é que vai acontecer sobre esse caso Vem, 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 vem Vamos lá, né Vamos lá, ele tá confiante, doutor Paulo E eu vou Só fortificar mais aqui Peraí que eu vou pegar um telefone aqui pra Esqueci, pega o telefone Filha Oi, meu amor Dá um telefone aí Nossa, Maria É, vai me dar aí rapidinho Não me mostra aqui não Não, vai, vai Tá dando uma cagada, né Poxa Tá bom, ninguém faz isso Ninguém não, ninguém faz nada Tá bom Vamos lá Telefone na mão, bora, 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 bora Eita Cheguei agora, dá-lhe meu vovô E aí, velho E aí, velho, tudo bom, vovô Beleza, chegou agora, meu velho Tô na batalha, velho, cheguei Tô meio cansado, isso, vovô Deu tudo certo lá A Rafa é muito linda, velho Graças a Deus, velho Obrigado, vovô, pela... O senhor... O senhor, só as palavras de confiança O senhor já deixou E a minha filha, a minha filha merece E você merece Graças a Deus Em nome de Jesus Entendeu? Rapaz A gente gravou Fez aqui Foi tudo bonito Sua filha chorando Feliz, né, velho Ei, rapaz Depois eu vou ver as filmagens Depois ela tá feliz, velho O que eu puder fazer Pra alegrar a vida dessa menina Ela merece É uma guerreira Ela feliz, eu tô feliz, né, vovô É, tá certo Ela me mandou o senhor O senhor feliz, eu tô feliz Obrigado, meu filho A minha vida é assim, hein Obrigado Cadê minha sogra? É Você me aperreia umas coisinhas Mas isso aí é presente Ah, é, velho A vida da gente é assim É Cadê minha sogra? Tá lá dentro Tá lá dentro Tem café aí, velho? Tá, tá ajeitando lá Tá ajeitando Quer comer alguma coisa? Boa noite, minha sogra Mas tem café quente, viu Café? Tem Deixa eu tomar um banho, velho É, é Tá certo Ó, é Boa noite, minha sogra Mas tá tudo sob controle Graças a Deus Tudo sob controle, sim Eu tava vindo no caminho Com os meninos Com o jipão Com o pessoal Aí Doutor Paulo ligou pra mim Foi? Só que eu tô na rua A me atender Aí eu vou ligar Quando eu estiver perto do velho É Tem alguma notícia? Deixa eu dar um toque pra ele aqui Dá uma ligadinha pro homem Peraí Liga pra ele Liga aí pra ele Fala o nome dele Se que ele seca O coração sazenta Não, rapaz Eu senti tanta confiança nele O homem é um homem de qualidade Rapaz O homem é O homem já sente tantas causas Já toda ganha Um homem daquele ali Nós pode Já fechado Senti confiança Confiança vai Confiança O homem já conhece Olha mané Mané Olha mané Eu tenho 42 anos e 6 meses nas estradas Eu conheço quando o cabo é bandido E quando o cabo é safado E quando o cabo é homem E ele só vindo Ele disse Eu não perco uma causa Não perco uma causa Não tenho uma perdida É toda a direita das falhadas Deixa eu ligar pra ele Vovô O sofá por favor Vovô É porque ele tá aqui no jogo Mano que ele tem jogo Por favor né Deixa eu Vou ligar pra ele aqui viu Só 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 deixe baixinho aí No baixinho Tá chamando véi Tá chamando Tá Fala com ele Tá chamando É ele Espera aí Espera aí Para com ele Alô Poxa Espera aí Ele ligando pra tu de novo É Incapaz Vou ligar pra ele Ele vai ter o novo Espera aí Deixa eu atender esse homem aqui Que é melhor Que eu fico logo livre Espera aí Não é foi ele não Foi o rapaz Que ligou Espera aí Está chamando véi Está chamando Tá Doutor Oi seu Paulo Tudo bom doutor Paulo Sou eu rapaz Manetiquim E Luiz do som E Luiz do som Isso Luiz do som está aqui o véi Isso Está certo Eu espero um pouquinho Mas espero até amanhã o seu dia Espera aí vovô Deixa eu falar com ele Não Pode 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 É que ele está no escritório ainda O bicho está em uma bola rentada Ah Muita coisa Onde tem muito serviço Não é mano Tá Se ele não puder atender Nós espera Nós não Não Espera aí Ele tem um negócio para dizer para a gente É Espera aí Isso Opa seu Opa seu Paulo Pode falar agora Vá Pode falar Oi doutor Paulo Espera aí vovô Espera aí Só quando fala Desculpa aí Sim Está certo Sim É o Austin O nome dele é o Austin Certo Certo Olha aí O que eu vou ficar feliz Seu Paulo É uma notícia boa Que o senhor me der Eu não estou Olha doutor Eu fico até nervoso Que o senhor Fica O senhor fica dizendo aí É para fazer o que? É para É para comemorar É para fazer o que? É o que? Ele está aqui comigo Está em uma ansiedade Eu estou aqui Eu estou aqui doutor Eu estou aqui doutor Eu estou aqui perto Estou aqui perto Está em uma ansiedade Arretado o bichinho Doutor Paulo Quer que eu fale com ele? Quer que eu fale com ele? Espera aí vovô Espera aí Espera aí rapidinho Você sabe falar melhor Certo Olha Certo Ô rapaz Não fala isso não Vai me pagar Vai me pagar Oi E o combinado Não foi o que o senhor Estava dizendo aqui no sofá O senhor O senhor disse Que até sábado Não foi? Isso Isso Como é rapaz Espera aí Como é a história Espera aí Eu não estou acreditando nisso não Pegou Pegou Deixa eu falar Sim seu Paulo Oi Fecha aí Fecha aí Fecha aí Fecha aí Fecha aí O assunto é sério agora O assunto é sério Fecha aí Espera aí meu É só por causa do negócio aqui Das muriçocas Sim Oi seu Paulo Sim Para ficar em sigilo Não fala nada Não fala nada para ninguém Não fala também não Não fala não Tá certo Olha Tá bom Vou dizer a ele Eu vou dizer Vou dizer Não deixa comigo É o que mané É o que mané Deixa eu falar coisa mané Deixa eu falar coisa mané Rapidinho Ô doutor Por favor Ele está com gente Ele está atendendo gente lá Tá bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou explicar aqui a ele E daqui a dois minutinhos Eu ligo para o senhor de novo Vai ligar Liga Deixa eu não Espera aí velho Tá bom seu Paulo Pronto Atenda esse pessoal que está aí E eu vou ligar para o senhor já já Tá bom Tá bom Eu explico a ele Eu explico a ele Porque senão ele fica aqui no meu pé Tá bom Já eu ligo para o senhor Espera aí velho Senta aí velho Senta aí Senta aí Senta certo Qual o que mané Qual o que mané É o seguinte velho A parada é o seguinte Não pode sair daqui Não tá Não sai nem Fale baixo vovô Por favor Não Fala baixo Eu sei Veja só Porque o vizinho pode escutar Ele já está com a equipe Com seis pessoas Ou é mais Investigando Já denunciaram Já disseram Que ia fazer A apreensão dele Amanhã vovô Ele vai ser pego Ele vai ser pego Calma 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 Ele vai ser pego Calma Vai Se não fizer Amanhã Ele vai ser pego Se não fizer amanhã Ele vai ser pego Os guardas vão tentar o máximo Até amanhã de noite Vai pegar aquela peste Vai pegar ele Ele vai pegar o que ele me fez Aquela desgrama Que eu nunca fiz mais Aquela desgrama não Calma Deixa eu dizer ao senhor Fale baixo vovô Por favor Não pode saber não Nem sua esposa Não, não, não Diga não Diga não Cheguei agora da rua Não vou nem dizer as aliquinas Não vou dizer nada Diga não Diga não Olha Olha É o menino É o menino Mas está brincando Está brincando Veja só Veja só Diga A parada é séria Veja só Quando ele pegar ele Quando pegar ele Ele vai ligar Avisando Ele diz que estava em 95% De chance Ou seja 5% é que ele pode Eles já estão trabalhando Até agora Vovô Ele já está na rua Isso aqui por boa da porra Mané Doutor Paulo Não brinca não Mané Esse homem É um homem de qualidade Mané Eu conheço Quantos homens de qualidade Mané Quando o senhor disse Que era torcedor do esporte Ele gostou Ele ficou alegre Viu o senhor Viu o senhor Viu o senhor Ele ficou Ele tirava que o esporte Está perdendo Está tudo em demandelado Entendê-se O senhor viu aí Que até o esporte Está devendo Que está Foi Foi aquele caba safado Foi ele Você pagou o povo Pegou o dinheiro Porque o povo não pagou Mané Entendê-se Pegou a oportunidade Que o presidente Estava doente Aí comprou o time E ficou sem pagar o povo Não pagou Os bichinhos Estão todos Passando fome Os bichinhos Estão todos passando fome Entendê-se Ele só não pôde falar muito lá Porque tinha cliente lá Aí ele Olha Então Deixa o pitocular Deixa o pitocular Porque mulher Até aperta A casa da porta Olhando Mulher, né A minha é a minha mulher A minha é a minha Deixa eu lhe dizer Passou Pera Vovô, pelo amor de Deus Vovô Vai Caia, caia Caia os cachorros Os cachorros Querem nem ligar Cachorros tem nem ligar Não, se eu tiver medo Tem medo Não, não, não É o cachorro Vou ligar de novo Ei, pitocular Fica aí, filho de rapaziada Vou ligar de novo Fala com ele Fala com ele Fala com ele Só para finalizar aqui Fala com o homem Fala com o homem Porque A gente já fica logo assim É, é Para saber logo Deixa eu botar o pitocular Para cá Bota, bota, bota Vem, pitocular Não, pitocular Olha, pita que é filho de rapaziada Pera Ela está lá dentro Ela está lá dentro Pera aí, viz Ela está lá dentro Ela está lá dentro A mulher Pitocular É, pitocular Pera aí, velho Estou ligando para ele aqui Rapidinho Mulher Capazes, pega dois para amanhã Mané Dá conta? Pera aí, viz Capazes, pega Fala embaixo Você está falando Não, eu não sei falar baixo Eu sei, eu não sei Mas pera aí Opa, doutor Paulo Tudo bom? É Luís do som Eu, velho Ele sabe, vovô Ele sabe Deixa sua agonia, vovô Opa, doutor Sim Está bom O senhor não quer passar aqui Para tomar um cafezinho, não? Pode vir, pode vir Que o senhor explique isso aí Melhor para o velho Que o velho está aqui Eu expliquei para ele Mas ele está na euforia Vem por aqui, doutor Por aqui, tomar um cafezinho Não ajeita aqui Um pedacinho de queijo Um pãozinho, um negocinho O senhor não está podendo, não, né? Está bom Olha O senhor me garantindo isso Eu estou aqui Chega a toa eufórico, velho Se o senhor está me garantindo Dizendo isso Olha, velho É para comprar fogo, viu? É para comprar fogo Eu sei que vai ver Eu sei que vai ver É para comprar fogo Isso, mané Aquela peça vai me pagar, mané Aquela peça vai me pagar, mané Aquela peça vai me pagar, mané Isso, Rodrigo É, aquela peça vai me pagar, mané Peraí, deixa eu falar com ele aqui rapidinho Sim É Está certo Ela peça vai me pagar, mané E que ele ainda está com dinheiro, né? Uma parte do dinheiro Eu não quero saber o dinheiro não Eu quero nem ele dentro preso Eu não quero nem saber Eu quero o dinheiro dos pobres É bom que eu dou os pobres Eu dou os pobres Tá certo Eu dou os pobres Tá certo Olha Então quer dizer que Que vocês só voltam Só voltam para casa agora Com a notícia De que pegaram ele, né? Agora sim Está bom Agora nós temos na mão Na mão de qualidade São quantas pessoas trabalhando com o senhor, doutor? São oito E Não, não Está bom Está bom Isso não me interessa não Está certo Desculpe, viu? Não, está certo Está certo Está bom Desculpa É porque eu fico também na euforia junto Não, não está lá Está certo Ali tem muita gente trabalhando Pronto Então vou fazer o seguinte Quando for Eu fico só esperando a sua ligação Para dizer se deu certo aí ou não Ah, não Ah, eu sei, rapaz Não é à toa que o senhor nunca perdeu uma causa, né? Está bom Eu não disse a ele, doutor Paulo Para ele se acalmar Eu conheço a cara de um homem de longe, mané Eu conheço a cara de um homem de longe, mané Está certo Está certo Não, rapaz Você é da nossa família, doutor Nossa Pode ter certeza que você A hora que quiser chegar aqui Que há duas portas e tudo, mané Olha aí Eu digo uma coisa ao senhor Você, o senhor Entrou na nossa família agora Você quer mais rir com ele, mané? Você quer mais rir com ele, mané? Está bom Eu vou dormir hoje Estão feliz no mundo Você não tem noção Mané Aí eu já durmo Eu já durmo Eu já não consigo dormir Eu tenho Eu acho Quer que eu fale com ele, mané? Quer que eu fale com ele um pouquinho, mané? Rapidinho Eu acho que Para agradecer a ele, mané? Eu acho que até fazer amor vai vai É? Até fazer amor vai vai Mané Isso eu não vou prometer, não Porque eu acho que só depois Porque depois Quando eu fizer Eu vou fazer tantas vezes Porque se eu fizer hoje Vai 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 cansar o velho Não, é que a gente está A gente fala Não, mas que eu vou Ei, mané É capaz de fazer mesmo, isso Espera aí, vovô Espera aí Não, é só uma brincadeira, doutor Desculpe, doutor É, deixa de intimidade com o homem Deixa de intimidade com o homem É, tá bom Tá bom, seu pai É, ele é safado mesmo, doutor É, ele é safado mesmo Mas ele é Não, ele entende Ele sabe que a gente está feliz É negócio de homem É negócio de homem, só de homem Pronto, está certo Então, não se preocupe Eu não vou dizer nada a ninguém Nem a família, nem a ninguém A gente só vai ficar esperando agora A última notícia Que é 95% de chance de pegar, né Então, está tudo certo Oxi Tá bom Vai pegar, mané Vai pegar, mané Todo dia assim é porque Vai pegar mesmo Vai pegar mesmo Ou já está com ele na mão, mané Pode ser Na notícia boa, retalha, seu Paulo Tá bom, obrigado, velho Olha, fica com Deus Uma boa noite para o senhor também, viu É Tá bom Vovô, um abraço para o senhor Ele está mandando aqui Outro abraço Outro abraço, doutor Outro abraço Senhor, fica com Deus Deus abençoe o senhor Sua família todinha Aí, vovô Deus abençoe Rapaz, vovô, peraí Tchau, seu Paulo Rapaz, vovô Mané, 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 mané Eita, vovô, mané Que alegria, papo Olha, eu vou tratar a faca Eita, vovô Eu vou tratar a faca Eita, vovô Mané Eu vou tratar a faca Ei, senhor Não vou dizer exaliquinha não, tá Não diga não, não diga não Por favor, não diga A mulher, não diga Mulher tem uma boca da gota para falar Não é que ela fale porque ela quer falar, não É porque a língua dela não segura, assim Entendeu? Aí vai dizer a irmã E a irmã vai dizer a tia E a tia vai dizer Não, não sei E a tia vai dizer a tia Não, não diga tudo Não, não diga tudo Até o papo sabe Fica sabendo Tudo que ele fez Com quanto o senhor ele vai pagar, velho Não adianta Olha, não adianta Eu disse quem vai aqui paga aqui, mané Quem vai aqui paga aqui, mané O que esse homem fez comigo já, mané Mané, esse homem só não me matou ainda Porque não pode, mané Vou tomar um banho Já me chamou de frango Já disse que eu tinha amiga santo ele Diz que eu tinha um fim com ele Já pegou a tua mãe Já fez tudo E não fute de rir, rapaz Essa festa, mané Olha, eu só vou dizer Só me ouviu o negócio Olha, eu não gostei desse negócio Sobre isso que está fazendo Advogado que ele tem Ah, mas eu... Não, não, não Negócio de homem, mané Que ele sabe também Que homem é assim, né Se minha mãe estava carente Estava alguma coisa Eu acho que ele não pegou O senhor está falando Deixa eu ver Não, o que ele pegou Pegou Se pegou, não pegou Deixa eu falar Não, não, escuta só isso Não, deixa eu falar Deixa eu falar Qualquer pessoa só Não, não, não Não, não, não Vou dizer, não, não Vou dizer, não, não Vou dizer, não, não É, velho Ela pode fazer o que fizer Não digo mais a ninguém Ah, o que ela quiser É, a tramanca dela Deixa eu falar É, morreu, morreu É, morreu É, morreu É, morreu Pegou Ô, cachorro bonito Mas está bonita, não Ei, está muito gata, não Mas minha filha Você estava Ô, Pitô Não me suja Bebeza o que deu, minha filha Bebeza o que deu Você estava falando Sobre Entra aí, minha filha Vai lá para dentro Onde está a sua mãe Vou lá, deixa eu falar com a mãe Vai rasgar a minha roupa Vai rasgar essa roupa Essa roupa Estou cargando mil reais Tá, não Ah, beleza, né Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza